É com enorme satisfação, é com entusiasmo, que em nome da Câmara e de todos os brasileiros que amam o Brasil, eu entrego o prêmio personal do ano 2018, com os que me disseram. Obrigado. Muito obrigado a todos, uma boa noite e até o ano que vem. Obrigado. 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 Obrigado.